Bom, vamos nessa. Na hora de hoje a gente vai começar a falar sobre artigos, né? A gente já viu algumas classes essenciais aí para estudar a frase que compõem sujeito, verbo e complemento. Agora a gente está estudando as partes que compõem justamente esses núcleos maiores de formação da frase. Então, geralmente é um artigo, a gente vai ver que ele vai acompanhar um substantivo. E aí a gente também vai ver outros usos, né? De como esse artigo pode ser definido, quando ele pode ser indefinido, e quando a ausência de um artigo também traz um significado. Então, não só a diferença do artigo definido para o indefinido, né? Quando usar A, quando usar N, quando usar D, também concerne nesse estudo aí como a gente, quando a gente não deve utilizar, né? E a gente vai ver que isso é um pouco controverso para a gente que fala português, porque na língua portuguesa a gente tem outras regras para a colocação desses artigos. Bom, então vamos começar. Assim como o português, a gente tem no inglês artigos definidos e indefinidos, o que torna a nova vida da gente um pouco mais fácil. Mais simples do que a nossa língua portuguesa, eles a definem como um artigo definido o D. E o D, ele vai significar O, A, Os e As. Então, pode ser utilizado para feminino e masculino, para singular e para plural. O que é muito legal para a gente, porque a gente não precisa ficar pensando que substantivo é feminino e que substantivo é masculino. Imagina para quem está aprendendo português, né? Ah, cadeira, é feminino ou masculino? É sofá, é feminino ou masculino? Então, a gente tem isso na língua portuguesa muito forte, né? Na língua inglesa, a neutralidade às vezes facilita, né? Então, D aí como artigo definido, significando O, A, Os e As. E os artigos definidos é A e N, e significa um e uma. Não que A signifique um e N signifique uma, não é isso. Ambos significam um e uma, né? Assim como D tem quatro significados, A tem dois significados e N tem os mesmos dois significados. E a gente vai ver quando eu vou ter que utilizar um, quando eu vou utilizar outro, já que os dois têm o mesmo significado, né? Uma notinha aí só para quem já está acostumado a falar inglês ou que quer ir melhorar a pronúncia de algumas palavras, né? Dependendo da região de onde você vai e que fala inglês, vai ter essa diferença aí da pronúncia do artigo D, né? Quando a gente pronuncia na frente de palavras que tem som de vogal, a gente pronuncia D e quando a gente tem som de consoante, a gente pronuncia D. Então, é D umbrella e D car. É uma coisa muito simples, é uma coisa de pronúncia, então não apertem a mente, mas isso já vai dar um sinal de que quando eu tenho palavras que começam com som de consoante e quando eu tenho palavras que começam com som de vogal, vai haver uma mudança, né? E isso mais específico é em relação ao A e ao N, né? O D é o mesmo, mas aí tem uma mudança sutil apenas na pronúncia. E depende também do sotaque que você está se referindo na língua inglesa, certo? Bom, se você pensa nessa oração aqui abaixo, All fruits are healthy. Então, todas as frutas são saudáveis. Na língua portuguesa, a gente coloca o artigo as, na frente de frutas. Em inglês, a gente não coloca esse artigo. Então, a gente fala All fruits are healthy, porque a gente está generalizando. Então, é isso que a gente precisa entender para diferenciar esses dois artigos, esses três artigos e a ausência dele também. Então, o D vai ser para coisas indefinidas, o A e o N para coisas indefinidas, e a ausência desse artigo, né? Vai significar universalidade. Então, você está generalizando algo. Estou dizendo que todas as frutas são saudáveis, não estou especificando, né? Tenho dois exemplos aqui embaixo. She has been to the doctor. Perceba que a palavra doctor está vindo na antecedida de um artigo definido. É aquele médico específico que ela foi. Então, ele é definido. Embaixo, eu tenho a segunda frase. Doctors must like people. Doctors é a mesma palavra e não está vindo acompanhado de artigo. Por quê? Doctors must like people significa que doutores devem gostar de pessoas. Doutores em geral e pessoas em geral. Então, isso me traz uma universalidade à ausência desse artigo. Vamos ver aí a utilização do artigo definido, né? Já que a gente viu, então, que... Ah, o Rodrigo tem uma pergunta. Pode falar. Professora, no exemplo passado das frutas, aí desse slide, se ele estivesse se referindo a frutas específicas, né? Tipo, uma venda de frutas e ele está se referindo a essas frutas, aí teria que vir acompanhado do D, do artigo definido? Exatamente. All the fruits in this barrack are rotten. Todas as frutas nesse lugar, nessa barraca, estão podres. Então, todas as frutas, aquelas frutas específicas que estão naquela barraca. Então, artigo definido, perfeito. Ótima colocação. Valeu, tá? Aqui, quando eu coloco sem o artigo, é frutas em geral. É a classe de frutas, né? Muito bom comentário. Vamos lá. Artigo definido, D. A gente vai utilizar para quando algo é conhecido pelo interlocutor. Ou seja, né? Eu estou falando de algo que já se é conhecido entre nós. Então, I'm having this sandwich. Does this sandwich have cheese? Então, se eu estou dizendo que eu vou ter o sandwich, é aquele específico, não é qualquer sandwich. E a pessoa também está me perguntando, né? Aquele sanduíche, o sanduíche tem queijo. Então, é aquele específico que você está pedindo, né? Não é qualquer sanduíche. Who is the girl with George? Então, quem é o garoto com George? É aquela garota que está específica com ele. Could you close the door? Estou pedindo para você fechar a porta, aquela porta específica. Então, tudo que é conhecido, tudo que é específico, artigo definido. Se algo é único, né? Se tu falando de um fato histórico, the Hundred Years War, né? A Guerra de Cem Anos, ela foi única na história, né? The Paraguays War, the Second World War. Sempre que esses eventos são únicos, a gente coloca o artigo na frente. Quando a gente está pensando em elementos da natureza, né? Montanhas, chuva, clima, esses elementos que a gente tem familiaridade, né? Coisas que remetem a gente ao meio ambiente, são pontuadas com artigo. Então, eu falo the sky, the mountains, the rain, the weather, sempre que um artigo definido. Obviamente, a gente vai ter exceções, né? Mas quando estou falando da chuva, em forma geral, quando estou falando das montanhas, né? Eu coloco o artigo, né? Depende da sua frase, mas se você está definindo ele, né? O artigo definido é apropriado. A gente também utiliza o artigo definido na frente de animais. E a gente vai ver que isso vai servir para coisas e para seres humanos também. Há uma grande diferença quando a gente utiliza animais, né? No plural, com o verbo no plural e com o verbo no singular. Isso vai mudar um pouco a nossa concepção aí, nosso entendimento da frase. Então, the whale is in danger of becoming extinct. Eu estou dizendo que todas as baleias estão em risco de extinção. Apesar de eu ter lá o artigo definido na frente, né? Eu estou dando uma ideia geral porque whale is. Então, baleia é ou a baleia está, né? A baleia está em extinção. Então, eu penso como a baleia como sendo o grupo de baleias, né? E embaixo eu tenho the whales are in danger. Então, as baleias estão em perigo. Nessa segunda frase, o meu entendimento, a minha interpretação é de que as baleias de um grupo, né? Aquele grupo de baleias específico, né? As baleias japonesas ou as baleias australianas estão em perigo. Então, o verbo no plural está me dando uma ideia de coletivo. Mas de um coletivo específico. Em cima, eu estou dizendo um verbo lá no singular. Mas esse singular tem uma ideia de que o whale é o representante de todas as baleias, né? Que eu estou fazendo uma generalização, apesar de eu ter o artigo na frente. Então, muito cuidado porque as coisas também não são tão simples como parecem. Na frente de coisas, objetos. E aí, a gente vai ver invenções dos seres humanos, objetos em geral. A gente coloca artigos na frente. Então, the phone made life easier. Eu estou falando que o telefone enquanto invenção, né? O telefone, não que um telefone específico, né? Na minha casa, fez a minha vida mais fácil. Mas que o telefone como invenção fez a vida dos seres humanos em geral mais fácil. Eu também posso utilizar o artigo definido na frente de seres humanos. Mas quando eu utilizo esses seres humanos de forma generalizada também. Então, if pollution increases, the man will need to take other measures. Então, the man, quando ele fala o homem, ele não está pensando em um indivíduo apenas, né? Ele está pensando na raça humana, no coletivo de seres humanos. Opa. Acabará passando aqui. Quando a gente utiliza the man para se referir aos seres humanos, isso está ficando cada vez menos utilizado, né? Até na língua portuguesa, né? Quando a gente fala, ah, o homem é um ser pensante, né? A gente cada vez tem menos utilizado o man como sendo um sinônimo para seres humanos. E ao invés disso, mais o humankind, o humanity, o human race está sendo utilizado como uma forma de inclusão das mulheres dentro da linguagem. Então, cada vez menos está sendo utilizado. Não é gramaticamente incorreto, não. É só uma questão de modernidade na palavra, né? Vocês vão perceber que cada vez menos as pessoas estão se referindo sobre a humanidade como o homem, né? Aqui, da mesma forma, na língua inglesa. Para pontos geográficos, a gente utiliza o artigo definido. Então, se eu estou falando de canais, desertos, oceanos, mares, rios, lagos, arquipélagos, ilhas, montanhas, cadeias de montanhas, tudo que é relacionado à natureza e é único tem aí um double score, né? Tem um duplo motivo para ter um artigo na frente. Porque é único no mundo e porque é um elemento que está relacionado à natureza ou uma construção que está aí presente na natureza, né? Então, o canal de Suez, o deserto de Saara, o Asano Atlântico e assim por diante aí. São todos lugares específicos, né? A gente também coloca artigo na frente de alguns países, mas esses países, eles devem dar uma ideia de coletivo. Por isso que a gente fala dessa regrinha das palavras Republic, Kingdom e Union. Sempre que essas palavras estiverem explícitas no nome do país, a gente vai precisar utilizar o artigo de, né? Porque eu estou falando de um coletivo que é a república, né? O conjunto federativo lá de um determinado país ou a união de vários territórios que formam um reino ou uma união. Então, eu estou falando de um coletivo que está sendo unificado especificamente. E aí, esse artigo definido, ele vai ser apropriado. Alguns países vão entrar em listas de exceção, como por exemplo, de Congo, porque é the Federal Republic of Congo, se não me engano. E aí, em alguns nomes, esses nomes Republic, Kingdom e Union não vão estar explícitos, mas mesmo assim, acaba se colocando. Então, por exemplo, Greece, the Greece, or the Spain, pode se colocar porque tanto Grécia quanto Espanha são reinados, né? Ou pelo menos foram em determinados momentos, né? A Grécia teve três períodos de reinados e quedas de reinados. E a Espanha, se não me engano, ainda continua sendo. The People's Republic of China. A gente tem Republic of China. Republic é uma pessoa, é um substantivo que pede o artigo definido. A mesma coisa com United Kingdom, né? União Reino Unido. The Soviet Union, a União Soviética. The Great Britain, a Grã-Bretanha. The Russian Federation. E the Netherlands. Acaba sendo também, porque é um conjunto, né? A gente, por um momento, chamou ele de Países Baixos. E é mais ou menos essa tradução que acaba sendo mais compatível com o nome Netherlands em inglês, mais do que Holanda. A gente também utiliza artigos quando a gente vai utilizar nomes substantivos que são separados pela proposição of. Então, The Cape of Good Hope. Apesar de ser um lugar específico, né? O Cabo da Boa Esperança já merecia ter esse artigo da frente posteira um lugar único, mas também porque ele tem esse nome substantivo aí formado de duas partes, que são unidas pela proposição of. E a expressão, por exemplo, The North of Spain, The North of Brazil, The South of Brazil, sempre coloco o The na frente porque eu tenho o North e eu tenho um país depois, e os dois são conectados pela palavra of. Antes de instrumentos musicais ou de nomes de famílias, eu sempre vou colocar o artigo na frente. Então, I play the piano, I play the guitar, I play the drums, sempre colocar um artigo na frente. E também quando eu estou falando de um nome de família, né? Os Kennedy's, a gente vai colocar o artigo na frente. E aí eu não preciso me preocupar, por exemplo, aqui com esse S no final, né? Porque a primeira palavra termina com Y, tem toda uma regrinha, né? Que você já sabia qual é o S no final, mas como é um nome próprio, eu não preciso me preocupar com essas regras, certo? Eu sempre entro nas exceções. Sempre que eu estiver falando de nomes de hotéis, cinemas, teatros, trens, navios, lugares que são conhecidos, The Titanic, The Capacabana Palace, sempre que eu estiver me referindo a um lugar que é conhecido, entra lá naquele ponto, naquela nota anterior, né? Sobre lugares únicos, mas também esses nomes de estabelecimentos que são conhecidos, né? Quando eu estou pensando em representantes de uma classe ou de uma espécie, quando eu falo The Poor, os pobres, ou The Rich, os ricos, eu não estou falando de pessoas específicas, eu estou falando da classe pobre e da classe rica, né? De uma forma general, de uma forma generalizando esse nome. E antes também de um substantivo que é único na espécie. Isso tem muito a ver com elementos da natureza, né? Satélites, estrelas, elementos da natureza, montanha, chuva, tudo isso vai levar o artigo na frente. Aí eu coloquei, por exemplo, The Earth e The Sun. São duas coisas únicas, né? No nosso universo. Bom, quando a gente omite o artigo definido, né? Lá na frente eu já dei essa nota para vocês. É isso, a gente está dando um sentido geral a um substantivo. Então, quando eu falo People need to be respected, eu estou dizendo que as pessoas merecem ser respeitadas. As pessoas em geral, né? A essência aí do artigo definido, ou de qualquer artigo, dá essa ideia de generalização. Mas eu também não utilizo o artigo definido na frente de refeições. Então, quando eu falo Breakfast, Dinner, Lunch, eu nunca vou colocar o artigo na frente. Então, we always have milk for breakfast, não for the breakfast, certo? Não existe artigo aí antes de refeições. E também antes de esportes. Então, do you like playing cards? Do you like playing soccer? Nunca the cards ou the soccer, certo? Esportes. Aí seria meio que o oposto de instrumentos musicais, né? Instrumentos musicais, artigo, e esportes sem artigo. Não faz sentido também eu colocar artigo antes de casos possessivos, independente de que caso possessivo seja esse, né? Seja lá com o seu pronome possessivo mais, seja com o apóstolo FOS, que também indica posse, né? A gente ainda vai falar um pouquinho sobre esse apóstolo FOS mais na frente. Então, this is my house. Não faz sentido this is my house or this is an my house. E também quando eu estou falando da propriedade de outra pessoa, né? That's John's house, essa é a casa de John. Também não preciso de colocar o meu artigo. Outro caso que eu também não preciso colocar é quando eu tenho um substantivo acompanhado de um número. Porque eu já estou especificando, né? Eu já estou trazendo essa ideia através do número. Então, wait for me on platform 7. Eu não preciso falar on the platform 7, até porque provavelmente nesse lugar só tem essa plataforma 7. Então, não tem necessidade de eu especificar ainda mais colocando um artigo na frente, certo? Outros casos onde a gente não deve colocar o artigo e eu acho que não colocar fica muito mais tranquilo quando a gente pensa que sem o artigo, né? A gente está generalizando. Mas também há coisas que são desnecessárias, né? Para nomes de pessoas é um pouco mais tranquilo, né? Bath, English, para nome de línguas. Geography, para nome de matérias, né? De ciências, eu não preciso colocar o artigo na frente. A não ser que eu esteja falando sobre a geografia de um lugar. So, the geography or the landscape. Nem se utiliza geography, né? Eu acho que em inglês é. Mas the landscape, a vista, a paisagem. E antes disso, substantivos que são de uso comum ou que são incontáveis. E aí, se você não tem noção do que ser esse substantivo comum, leve aí no seu coração para essa linha dos substantivos incontáveis. Porque esses, sim, vocês precisam ter consciência, né? De saber quais são os substantivos contáveis e incontáveis porque vai lá influenciar no uso do many e do much e aquela coisa toda. Então, substantivos incontáveis é muito importante vocês sempre terem em mente. Então, gold, money, coffee, são palavras incontáveis. Aí, tudo que é medido em quilos, em litros, né? Tudo que você não pode contar sem uma medida, uma unidade, geralmente vai ser um substantivo incontável. Bom, há outras palavras que vão trazer uma obrigatoriedade desse artigo definido, de, na frente. Mas a ausência dele também vai modificar um pouco a nossa compreensão sobre essa frase. Primeira palavra, a primeira palavra é space. Então, sempre que eu utilizar space, e nas duas, aí a gente vai ver dois usos diferentes, eu preciso colocar o artigo na frente. Então, we can see many stories in this space. A gente pode ver muitas estrelas no espaço, aí no caso, o espaço sideral, né? And there are many people here. This space is too limited. Então, eu estou dizendo que o espaço é muito limitado, o espaço físico, em ambos os usos. Os usos eu preciso do artigo na frente. Se você relembra lá da minha nota inicial de coisas, né? De objetos, TV e rádio fica muito simples de lembrar, porque, né, são objetos criados pelos seres humanos, então, I like listening to the radio, but I don't like watching the TV. São dois objetos criados pelos seres humanos. Eu gosto de escutar o rádio, mas eu não gosto de assistir televisão. Aqui, o artigo definido, ou a ausência dele, vai modificar um pouco a nossa compreensão da frase. E isso serve para essas palavras. Church, hospital, prison, school. Geralmente, estabelecimentos onde a gente trabalha em termos coletivos, né? E aí, se eu utilizo esses substantivos sem o artigo ou com o artigo, vai me dar uma variação aí na compreensão textual. Então, Jane is in hospital. Quer dizer que ela está no hospital como uma agente principal. Ou seja, ela está lá como paciente, ou ela está como médica, ou ela é funcionária. Ela está exercendo algum papel principal naquele lugar. Então, eu não preciso colocar o artigo na frente. Jane is in hospital. Essa frase, geralmente, é utilizada, claro, para quando alguém está doente, né? Jane is in hospital, ela está hospitalizada. Quando eu coloco o artigo na frente, isso quer dizer que eu estou realizando uma... um papel secundário naquele espaço. Então, eu estou, geralmente, como visitante, né? Como alguém que não está lá e exercendo um papel central. I'm going to the hospital to visit her. Eu estou indo para o hospital para visitar ela. Eu não estou internada, eu não trabalho lá. Eu estou ali exercendo uma outra função. Então, going to the school ou he is in school é diferente, né? Going to the school, provavelmente, é algum pai que está lá resolvendo algum problema do filho ou está dentro de uma reunião. E he is in school, provavelmente, ele está lá estudando ou ele está ensinando ou trabalha, né? Em outras funções na escola. Então, church, hospital, prison e school são quatro palavrinhas aí que a ausência ou a presença do artigo vai modificar um pouco aí o seu compreensão de frase, certo? Bom, a gente viu tantas regrinhas, né? Para o artigo que é mais simples, né? Por assim dizer, que é o D. Que é o artigo definido, claro, ele vai ser utilizado como O, A, os e as. Então, é o uso diverso, né? E a gente viu as regrinhas específicas de quando a gente deve utilizar ele e quando a gente não deve utilizar nenhum artigo e agora a gente vai entrar para os artigos indefinidos. E como o nome já fala, né? Eles são utilizados para não definir alguma coisa, né? Quando eu falo a tree, a car, um carro, uma árvore, não estou especificando o que é a árvore nem o carro, né? É uma. Então, pode ser qualquer uma entre aquelas. E aí, vem a nossa aplicação do A e do N, né? A gente vai utilizar A sempre quando eu tiver palavras que começam com o som de consoante. E eu vou colocar o N quando eu estou lidando com palavras que começam com o som de vogal. Então, A para consoante, N para vogal. Por que eu não escrevi palavras que são escritas com consoante e palavras que são escritas com vogal? Porque essa regra é uma regra fonética. Então, você precisa entender o som que aquela palavra emite para poder identificar se é um som de vogal ou é um som de consoante. Na maioria das vezes, uma palavra que começa escrita com consoante vai começar com som de consoante e uma palavra que começa escrita com vogal vai ter som de vogal. Mas nem sempre acontece. Aqui, exemplos que concordam, né? A tree, a car, sempre com consoantes eu coloco o A, e an orange e an apple, ambos começam com som de vogal, an é o apropriado. Agora, a gente vai ter aqui algumas exceções. Por exemplo, a house e an hour. Já dá para perceber pela pronúncia da palavra que house tem um som de R e hour tem um som de A. Hour e house. Então, são dois fonemas completamente diferentes, apesar de serem H-O-U. E aí, claro, se eu tenho um som de consoante vai A, se eu tenho um som de vogal vai an. Isso acontece também para siglas. Então, muito cuidado aí se você estiver pensando em termos de siglas e falar, a sigla começa com consoante, então com certeza vai ser A. Você tem que prestar atenção de como aquela sigla é pronunciada. Então, FIFA member tem o som de F no início, então o som de consoante. E FBI tem o som de E. Então, ele vai colocar lá o E no início para marcar que é um som de vogal e não de consoante, certo? Então, nem sempre a grafia ela é correspondente à fonética da palavra. Então, professora, como é que eu vou saber? Algumas palavras são fáceis porque são de uso corriqueiro, por exemplo, house e hour. Ninguém ia falar hour nem house porque são duas palavras muito conhecidas. Então, já dá para você identificar algumas palavras sim. Outras realmente é um pouco mais complicado, mas aí é mais com o uso e obviamente com o amadurecimento do conhecimento, né? Entrando aí nessa aula de exceções, vamos pensar em algumas palavras que podem ser aí pegadinhas para vocês na prova, né? Já que não é tão fácil a gente adquirir essa bagagem em um tempo tão curto. Então, vamos ver aqui alguns exemplos que podem acontecer para vocês na prova. Quando eu penso em an empty room e an excellent book, tanto empty quanto excellent começam com som de vogal. Então, eu coloco o in. mas quando eu falo European citizen, a gente fala European, eles pronunciam European, como se fosse um som de J, European citizen. É uma mudança muito, muito, muito sutil, mas já é o bastante para eles considerarem que isso é um som de consonante, portanto, European começa com a palavra A, certo? Por mais que o nosso ouvido escute I, European. E aí, é uma boa exceção para vocês anotarem aí no cantinho no caderno. An uncommon person, an, já tem um som de vogal simples, an, agora universal. A gente não fala you, a maioria das pessoas, né? A gente, brasileiro, pronuncia sim, mas eles pronunciam universal. É como se fosse um J também, como o de European. E aí, eles classificam isso como sendo uma consoante. An open door, an odd story. Os dois têm som de vogal, mas a one way street, eles consideram esse one com som de consoante. Então, é a one way street, não an one way street, porque an one vai causar uma cacofonia aí para você, certo? An one é diferente de falar a one. Então, é muito mais fácil. Então, percebam que essas regrinhas, às vezes, elas caem muito na fonética da palavra e não na escrita, né? Obviamente, estou trazendo aqui exceções para vocês terem isso em mente, mas não precisam se preocupar tanto com isso, até porque as questões, geralmente, não vêm nesse sentido, em relação aos artigos. Uma exceção a essa regra são as palavras que começam com y e com w. Independente do som delas, a gente vai colocar a. Então, a yate e a watch e iwo tem o som de vogal, mas mesmo assim, eu coloco o a na frente, porque eles estão nessa exceção aí das palavras que começam com y e com w, certo? Bom, esses artigos indefinidos, às vezes, eles podem ser utilizados para parte, para a substituição de parte pelo todo. Então, quando eu falo a child needs love, eu estou dando uma ideia de que all children need love, que todas as crianças precisam de amor. Em cima, eu estou dizendo uma criança precisa de amor, mas não é uma criança específica, esse uma criança está dando uma ideia geral. Então, eu poderia substituir por all children, e aí, presta atenção, quando eu modifico por all, o meu substantivo vai passar para o plural, então, eu não posso falar all child, eu tenho que falar all children need love. E aí, o verbo lá, que também estava com s no final, porque eu estava pensando em uma terceira pessoa do singular, quando eu passo para o plural, o meu s sai do final do verbo need, fica, ao invés de need, fica need. Quando eu estou pensando em expressões exclamativas, eu estou achando algo muito belo, ou estou furioso com alguma coisa, essas expressões de exclamação, elas também precisam de um artigo indefinido, então, what a pretty girl, que garota bonita, what an awful weather, que clima terrível, então, essas frases exclamativas, elas precisam de um artigo indefinido, certo? Quando eu estou pensando em objetos que foram inventados, em termos de classe geral, e como objeto útil, eu também posso variar o artigo definido e o artigo indefinido, então, a gente tem essa notinha aqui, nessa oração, imagina-se que o computador como tecnologia, como uma inversão que auxilia o homem em se considerar esse elemento como um ponto de vista físico, então, the computer has improved our lives, os computadores em gerais, mas quando eu falo, the computer is an important research tool, ou a computer is an important research tool, nessa situação, o computador é pensado como uma invenção útil, ele também é considerado como qualquer tipo de computador que pode ser utilizado pelo ser humano quando a gente utiliza o A, então, o D, ele é mais utilizado nesse lance da ideia de invenção, na ideia de objeto enquanto invenção, e o A, ele é utilizado numa forma mais física, numa forma mais, menos abstrata dessa ideia de computador, um computador físico, não o computador com uma ideia. Há também a possibilidade da gente substituir os artigos definidos, nesse caso, o A ou N, pelo número 1, já que eles significam 1 e 1, então, em alguns casos, vai ser interessante que essa substituição, quando eu falo a dólar e o one dollar, é tranquilo, as duas significam a mesma coisa, né, eu estou falando de dólar enquanto moeda, dólar é uma coisa contável, então, eu posso utilizar o artigo, ou eu posso colocar o número, né, tranquilidade. Agora, quando eu penso na segunda frase, weapon, se eu falo a weapon is good e one weapon, a weapon is no good e one weapon is no good, dependendo do meu contexto, eu posso dizer que a weapon is no good, né, ter uma arma não é bom, ter um armamento, ter uma arma não é legal, e a minha segunda, one weapon is no good, isso quer dizer que apenas uma arma não é suficiente, né, não vai ser suficiente, não é bom, apenas uma arma, então, dependendo do seu contexto, variar o artigo, né, trocar o artigo pelo número não vai fazer tanto sentido, né, pode até modificar a intenção da sua frase a partir de um contexto, mas em alguns casos, quando você tem esse artigo na frente de um substantivo contável, como é o caso do dólar, essa associação, né, de uma troca de um com o outro fica muito mais fácil de ser feita, certo? Então, pensem aí sempre em substantivos contáveis, né, o weapon aí tá pensando em armas em termos gerais, apesar de weapon também ser contável, one weapon, two weapons. Bom, passando aí para os exercícios, vocês vão completar aí as lacunas com o artigo definido ou com o artigo indefinido ou um x para onde não é necessário colocar nenhum artigo, certo? Vou dar aí cinco minutos para vocês, talvez menos, vão me avisando aqui no chat e aí a gente passa para correr essa aula, beleza? Se não me engano, tem mais um exercício, um outro exercício na sequência. Professora? Oi, com a letra Y e W, tipo, window, é a window, não é? A window. Agora, por que é a window? Então, tanto com W quanto com Y, apesar da sua palavra ser com a pronúncia de vogal, por ela ser escrita com W ou com Y, só por essa regra, ele já deve ser com A, certo? Independente se ele comece com o som de consoante ou não. Então, ele é a exceção à regra. Mesmo que tenha som de vogal, eu ainda vou colocar A. Então, o window tem o som de U, né? Mais aproximado para a gente de U. Então, apesar disso, começa com W. Então, artigo definido. Desculpa, artigo definido não. Ah, e não é. Espero que tenha respondido a sua pergunta. tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Do you want to go to the restaurant where we first met? O restaurante que a gente se encontrou pela primeira vez. É aquele restaurante específico. E ele é um engenheiro, sempre quando eu estou falando de profissões eu coloco o artigo indefinido porque ele não é o engenheiro, ele é um engenheiro. Ele pensa que amor, que esse substantivo abstrato, o amor em termos geral, é que vai salvar todos nós. Bom, mais um na mesma pegada e aí a gente vai colocar D, A, N ou não colocar nada para quando não tiver os artigos. Vou dar mais dois minutinhos e aí a gente passa para a correção. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto